O rei teve um sonho, um sonho que perturbou muito ele. Ele sonhou que tinha sete vacas gordas, aquelas vacas bem gordas, bem viçosas, bem bonitas. Mas também ele sonhou com sete vacas magras. Mas o que perturbou o sonho do rei foi que as vacas magras engoliam as vacas gordas. Aí ele chamou todos os adivinhos do palácio. Chamou todos. Olha, eu quero que vocês façam saber o que é esse sonho. E todos os adivinhos, ninguém se lembrou de nada. Aí passou uns dias, o rei novamente teve um sonho perturbador. Ele sonhou com sete espigas lindas, sete espigas robustas, sete espigas saborosas. E de repente, ele sonhou também com sete espigas magras, sete espigas secas. Mas o que perturbou o sonho dele é que as sete espigas... E aí